Demilson, boy, boy, chancho. Apresentando aí, ó. Revolução do período de braços. E o condicionamento de bola ali. Jogar a pressão de bola. Braços! Viva Demilson! No lado do lado do lado do lado da batalha! E o lado do 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 lado idaho, Codро-gunaおい, ne, wap.. Rodrigo 무! E o segundo jurado da batalha também representando Revolução Kênevons em Manaus B-Boy Fly Bird Pire Vamos lá E a tira ! Pire 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 Fim Phil Pire Pire And there's something Gonna make you move Here we go On the rise Flip We're ready for Flip We're ready for We're ready for We're ready for This next attraction Here, man The guy just arrived in France Representing Manda the Capurus Manda Capurus Entendeu? Chama a Fera, man I'm going to call a Fera The guy's destroying everything Bivou e Tchê Tchê MPU Yeah 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 Bivou É só fera, o W chegou aqui pra mim e falou, mano, não dá pra rachar com esse cara não, mano. Pra você dar uma velha de MC, né? Vamos lá, a primeira vez, Tassu vs Joutu.